Bom dia, minha gente! Aqui é o Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil. Ah, eu quero cumprimentar a Assembleia Extraordinária da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que está reunida na Primeira Igreja Batista do Brás, em São Paulo, capital. Cumprimento ao Pastor Presidente, Pastor Manuel Ramírez Filho, ao Diretor Executivo, Pastor Adilson e a todos os mensageiros. Deus abençoe a todos. Estamos aqui orando e pedindo as orações do Brasil inteiro. Já solicitamos aos membros de diversos grupos que lideramos na internet para que estejam orando por esta Assembleia. Deus vai fazer maravilhas. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Estamos presentes em espírito e em oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por tudo. Deus fará maravilhas. Estamos vivendo tempos de mudanças. No Brasil, no Brasil, tanto na política, na administração pública, como nas denominações também. Deus fará maravilhas no nosso meio batista do Estado de São Paulo. Amém, amém.